O Luffy como sempre cortando o barato das pessoas, depois dessa garota relaxar dando um mergulho nesse rio, ela pega um tipo de esfera para meio que adorar a essa estátua. Então o Luffy aparece e começa a chamar a garota desesperadamente, o que consequentemente faz a garota se assustar e acabar saindo correndo dali. O Luffy